No episódio anterior de The Brawler, fomos apresentados a seis competidores de diferentes partes do Brasil e do mundo, que passarão por diversos desafios para ganhar a competição. O time de Cristina perdeu e ela tomou a complicada decisão de se salvar da eliminação, restando apenas Dedé e Léo Caetano para serem eliminados pelo público. E o resultado dessa decisão você acompanha agora. É pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Brawler. E hoje teremos a saída de um jogador tão prematuramente, mas quem decidiu foi você que tá aí do outro lado da câmera. E uma coisa, os jogadores também tem rede social. Eu tô deixando todos os twitters deles aqui na descrição pra eles conseguirem coordenarem os mutirões de votos e tudo mais com vocês. Porque é por lá que eles estão se comunicando, eles também tem Instagram, tem outras redes, mas eu tô deixando os twitters deles aqui na descrição pra vocês. Mais uma coisa, eu também tenho o código de apoiador do canal. Dá muito trabalho fazer esse reality, então se você puder apoiar o meu trabalho, é Gustovoa o meu código, tá bom? Antes de comprar qualquer coisa com gema, coloque e você vai estar apoiando diretamente o canal. Olha o pato, o remodelamento no rostinho. Agora escutei. A gente pessoal, beleza? O cara tá bonito, o cara tá bonito. Buenas. Buenas. Eu decidi mudar, né, por causa que foi um surto da quarentena. Eu tava me olhando, tava me achando mais feio do que eu realmente sou. Daí, sei lá, eu decidi mudar. E se eu não gostasse do meu bigodinho, eu ia tirar também. Daí eu gostei, achei maneiro, daí eu fiquei com o bigodinho. Ô André, você viu que deu bastante treta ali na nossa votação, hein? Cara, eu não sei porquê, velho. Eu também não, cara, Tiago. Gente, Twitter é treta. Twitter é treta. Nossa, Twitter é treta. Gente, vocês viram o meme da Ems que saiu agora pouco? Eu vi, eu vi. Ah não, o da Ems eu vi. Sensacional. Mano, foi muito bom, foi muito bom. Eu até ia colocar a Ems aqui no fundo. Dá, devia ter votado. Na próxima, na próxima. Coloca. A votação está encerrada. Ai, Jesus. Eita, foda. Eita, lasca. Ai, caracas. Foi acirrado o negócio? Ai, meu Deus. Eu juro que eu não queria que ninguém saísse. Não, qualquer um que sair tá de boa. Ai, é muito bom. O André é muito gente boa, então qualquer um que sair tá de boa, tudo faz. Não, todo mundo aqui, eu... Então, cara, tem que... Eu falei que se não tivesse ninguém que eu batesse de frente, mas não tem como. Vocês são muito carismáticos, todo mundo feliz, todo mundo jogando, né? Não tem como. É isso, mano, é isso. É isso, gente. Podia ser só num próximo, né? Eliminação. Realmente. Então, então, cara, a gente nem se conheceu direito ainda, pô. Não se conheceu. Verdade. É uma sensação muito louca, sabe? Porque, tipo, você estar aberto a uma votação e ser julgado é muito complicado. É? E como? Então, eu vi o pessoal... Jogar, né? As coisas que você nem conhece. Exatamente. Eu vi o pessoal falando de mim assim, eu falei, caramba, mano, eu tô virando trend no Twitter. Porque, como eu falei, né? É diferente a gente estar aqui dentro e quem vê de fora, né? É. É totalmente diferente estar aqui. Totalmente. Totalmente. Nervosismo jogando. É. Tudo. Nossa, eu tava nervoso aquele dia, hein? Eu nem influencia. Nossa. A mão suando. Nervoso. Vendo a partida. Aqui, ó. Vendo a partida eu fiquei nervoso. Eu tenho muita... Muito problema com o suor, então a minha mão fica suando com tacas. Nossa. Eu não sabia que eu falei tanto palavrão no último vídeo, na moral. Cada uma frase que eu falava é um só censurar. Na moral, eu não falei nada, a não ser pi. Gente, eu fiquei indignado. Não sei o mesmo. Não, mas eu vi um comentário. Eu vi um comentário que vai ser a... Negócio da Jack lá, como é que é o nome? Ah, eu vi. Muito legal. É, muito legal. Muito legal. Muito bom. É, eu tenho que me segurar um pouquinho, porque eu também sou boca suja. Ah, eu também. Eu também. Eu sou também, mas eu tô tentando me policiar. Qualquer coisa que pudesse ter sido feita diferente, talvez trouxesse um resultado diferente. Sim. É essa a lição que essa primeira eliminação deixa pra gente, tá bom? Tá. Pato, quanto mais você puder facilitar a minha edição, mais eu te agradeço, tá bom? Pode deixar. Eu vou tentar não falar palavrão, eu prometo. Não, você pode falar. Mas vai ter pi. É isso, né? Vai ter pi, pois é. Vai ter pi. É isso, é isso. A britadeira da Jack, a britadeira da Jack. É, eu vou usar a britadeira. Eu gostei muito. Muito bom, ele. Também gostei. Muito top. Pô, desculpa aí, na moral. O Gustavo solta umas bombas na gente e fala, falhou. É que... Tchauzinho, é mais. Beijo, até mais. Ah, isso aí tá bom. Não está me suscrito, hein? Alô? Alô? Oi, oi, Pedro Bial. Tchau, Gleiser. Bom, vamos começar. Tá na hora de dar tchau pra um de vocês dois. Vocês mal chegaram no jogo e um de vocês já tem que sair. Vocês tiveram uma chance muito pequena de se mostrar, mas vocês pelo menos tiveram a chance. E aí, a pergunta que fica no ar é a seguinte. Vocês aproveitaram essa oportunidade que vocês tiveram? Vocês usaram o momento que vocês tinham pra falar em cada confessionário? Vocês tiveram a oportunidade? E o único que pode dizer se aproveitou ou não são vocês. A pessoa que sair do jogo hoje, a pessoa pode se arrepender por não ter usado ou ter usado da maneira errada. Quem decidiu não sou eu foi o público e também as decisões que vocês tomaram no último episódio. E ainda assim a diferença foi muito pequena. Dedé, me diz. Você se aproveitou as oportunidades que você teve no último episódio? Não, eu tentei aproveitar ao máximo todas as minhas oportunidades de falar, de interagir com o pessoal. É muito complicado no primeiro episódio fazer tudo isso, mas eu tentei mostrar um pouco quem é o Dedé no jogo. E você, Léo Caetano? É você quem tem que me responder. Você aproveitou? Se você saísse agora, você bateria o martelo e falasse, fiz tudo o que eu poderia ter feito pra ter uma melhor primeira impressão que o público poderia ter de mim nesse começo? Cara, eu acho que eu dei meu máximo, eu fiz tudo o que eu... Na hora, assim, como era o primeiro episódio, acho que tava geral aqui, tava meio tímido também. E eu tava meio com uma dificuldade de me expressar também. Imagino que o Dedé também estivesse, eu todo mundo aqui também estivesse. Menos a Camila, eu tava bem informada. A Camila tá bem informada. Eu tava bem informada, mas, pô, eu tentei dar meu máximo. Eu acho que eu poderia ter falado mais, poderia ter falado um pouquinho mais, mas, pô, não deu... Eu, na hora, assim, eu não consegui. É fácil falar depois, mas na hora, eu fiz o que passou na minha cabeça. Sim, sim. E é isso. Dedé, Léo Caetano. Ambos usaram essas oportunidades de maneiras completamente diferentes no primeiro episódio. O Dedé, o Dedé decidiu cativar no final. Foi numa partida de futebol. Léo, Léo Caetano, ele decidiu jogar pelas suas semelhanças, buscando alianças. A diferença, a diferença foi muito pequena. Um fica com 52%, o outro com 48%, mas o público decidiu. A primeira impressão, a primeira impressão, ela conta. Dedé, você foi deixado de lado. Léo, você foi a primeira a ser escolhido, da primeira equipe, pela primeira capitã. Por mais que tudo tenha mudado no final. Ainda assim, você foi a primeira opção. E a primeira opção, contou. O jogador que deixa o The Brawler, o primeiro que sai, é você. Dedé. Fechou. Tamo junto. Valeu, Dedé. Pelo menos aí, ó, você conheceu todo mundo. Eu juro que eu fico triste, cara. Porque, pô, o cara... Dedé, você é muito humilde, cara. De verdade. Prazer de verdade. É muito top, top mesmo. Prazer de verdade. Foi muito da hora. Prazer enorme conhecer vocês, todo esse trâmite, né, todo esse evento. Pra mim é gratificante demais ter participado, ter me apresentado, né, não sou muito de me expor, mas tamo junto, né, a gente tem que ir pra cima. Agora todo mundo já conhece essa carinha, já sabe quem você é. É, pô, isso é verdade. É verdade. Não pode te mostrar mais. É verdade. Com certeza. Entrevista com o Ed aí, pô. É. Pode ir lá, é. Ficar o canal aí. Com certeza. A gente tem que tirar as coisas positivas de tudo, né, mesmo de coisas que a gente não queria, né, mas... Com certeza. É o lema. Felicidade, positividade, isso que importa. E eu também, eu gosto de falar todo mundo. Já tá no nosso coração, viu? Tá mesmo, tá aqui guardado. Com vocês, hein? Dedé. Oi. É, eu quero agradecer a sua participação. Foi breve, mas foi muito boa. E agora você vai ser entrevistado pelo Ed. Você vai direto pro canal dele. Esse vídeo do Ed sai logo após aqui o episódio. E também, você não sai de mãos abanando. Louco. A Supercell tá fazendo uma coisa muito bacana. Você pode escolher que skin do jogo você quiser, desde que você tenha o Brawler. Caraca! 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 Que massa! Muito bom! Caraca, eu tenho que decidir agora. Você tem que decidir agora. Nossa, eu preciso ver. Pode beber, ós. Ems. 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 Bom, tá. Eu acho que eu já escolhi. É um Brawler que eu curto bastante jogar. E eu acho que é uma das skins mais bonitas, pra mim, na minha opinião. E a do Mortis. Mortis Bandida. Valeu, Dedé. Mas o jogo tem que continuar, tá bom? Com certeza, com certeza. Obrigado por todo mundo aí. Tamo junto, viu? Valeu, família. Tamo junto. Beijo. Passa pela gente aí, mano. Sorte, hein? Vou assistir você. Sorte. É demais. Incrível, mano. Ah, mano. É triste, é triste. Confesso. Direto agora no primeiro episódio. Triste, né, gente? Mas ganha uma xinha aí, pô. Tô até pensando agora em você eliminar. Por aqui, por mais finzinho agora. Pior que indiretamente, duas vezes eu eliminei ele sem... Pô, que skin vocês escolheriam, rapaziada? Mano, acho que a do de lobisomem, já. Só tô... Eu não tenho a menor ideia. Eu sou muito ilustrível. Acho que iria no oito bitvirus e o fênis crow. Fênis crow também. Fênis crow também, cara. Fênis crow, mas eu nem tenho crow ainda. Então, felizmente... É, faz parte. E aí, Léo, como tá o coração? Nossa, eu tava dentro da cadeira aqui, ó. Tava quase entrando aqui, ó. Tava em coisa todo vermelho, assim. Tava, eu tô vermelho. Tava, fiquei muito vermelho, cara. Toma. Foi... Foi uma votação. Tiveram... Tiveram cinco dígitos de votos. Nossa. Cara, é bem complicado. É bem complicado. Peraí, eu ainda não consegui. Cara, eu senti como se eu estivesse tirando um peso das minhas costas, sabe? Porque eu tava bem nervoso, tava pensando nisso bastante. Mas eu também fiquei bem triste também, porque o André era um cara muito gente boa. Foi um dos caras que eu mais peguei afinidade aqui no reality. Sendo que um de nós ia sair, qualquer uma das duas opções seria triste. Como eu não conheço muito bem as pessoas, pra mim tava de boa qualquer um. Mas, tipo, eu já tinha mais, tipo, uma afinidade, um pouco com o Dedé. É, pessoal, chegou ao fim a caminhada de Dedé aqui no The Brawler. Vocês podem acompanhar mais de Dedé lá no canal do Edgallon. Tá na descrição, ele tá dando uma entrevista que vai sair assim que acabar aqui pra vocês. Então dá uma passadinha pra conhecer um pouquinho mais dele e ver o que ele tem pra falar do final desse reality. Tá bom? Mas, uma pessoa sai e também uma pessoa entra no lugar. E essa pessoa tão afortunada é a Camila, do canal Complíssimos. Toma aí a vinheta dela pra vocês. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, tenho 21 anos e moro em Teutônio, no Rio Grande do Sul. Sou uma pessoa calma, tímida, mas muito motivada. Se pisarem no meu calo ou arrumar treta comigo, eu vou tacar fogo no parquinho. Porque aqui ninguém leva desaforo pra casa, não. Quero no reality aprender e trocar experiências com o resto dos participantes. Espero que vocês gostem da minha participação dentro do reality e se divirtam comigo. É, gente, a Camila vai entrar. Vamos só ver a surpresa que ela vai fazer. E a partir do momento que ela entrar, ela terá que tomar decisões muito difíceis, que terão um impacto direto no rumo do jogo e na formação da próxima eliminação. E aí, não ia ter graça daí. Cristina, o Gustavo falou que a gente vai ter que fingir tudo de novo, tá? Porque deu errado a gravação. Perdeu o arquivo, lá que é o banco, né? Tipo, oh, o Dedé foi eliminado! O Dedé não acredito nisso, o Dedé. Ah, poxa! Eu não esperava por essa. É brincadeira, brincadeira. Tem que refazer esse início, né? O Gustavo não falou isso, tá? Ele se salvou, não, o arquivo. O mais legal é isso, né? Da gente ser sem esperar o que tá acontecendo, né? A gente não sabe de nada. Não, tá tudo certo, gente. Ah, dá certo. Tá tudo sob controle, aparentemente, né? Dias de glória! A Bibi Zumbi foi feita por um brasileiro, não foi? Sim, sim, foi um brasileiro. É, sim. Ficou mal na hora, como não na hora. Opa, uma chará? Isso, o que é isso? Quem é? Mas, duas, 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 duas. Mas, duas, 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 duas. Mas, duas, 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 duas. Oi, Camila. Mas, Camila já é problema, duas, duas? Duas, ah, não. Ah, não. Oi, Camila. Camila. Camila, oi. Fale com a gente, Camila. Já dá pra ter um menino e vai ser menina, gente. Camila, estamos aqui. Camila, oi, tudo bem? Obrigada. Obrigada. Como é que vocês estão? Estamos aqui, o que estava aqui, batendo um papinho. A gente não é, mas a vida que segue. Só que o Bato acabou de falar que estava faltando entrar alguém. Olha lá, quem entrou lá. Olha lá, vai falar. Meu nome é Camila, eu tenho 21 anos, moro em Teotânia, no Rio Grande do Sul. Caraca, do Sul. Olha lá, Bato. De lançamento pra Android, só que eu parei um tempinho, daí voltei a jogar agora na quarentena. Por fim, não sou muito boa ainda. Pegou a série estelar, pegou a série estelar, assina a série estelar. Eu tô tentando aprender bastante coisa, só que... Qualquer dúvida, estamos aqui para te auxiliar. Exatamente. Então, eu tô muito nervosa também, de participação. Tá, não. Normal. Tô tão ansiosa. Normal. Primeiro dia, sim. Primeiro dia, sim. Primeiro dia, normal. A gente já tá falando, tipo, a novata, tá ligado? Bom, chegou o momento da Camila ter esse tão esperado poder que vai afetar completamente o rumo dessa competição. Bom, Camila entrou, ela está imune. Ela não pode ir para a eliminação. Porém, tudo que ela fizer e falar daqui pra frente vai ter impacto direto na vida dos outros jogadores. Primeiro, ela vai ter que tomar uma decisão que é o seguinte. Você terá que decidir um jogador pra batalhar agora com você no 1x1. Será uma melhor de três. E se esse jogador perder, ele está direto na eliminação. Se você perder, você vai ter uma desvantagem no próximo episódio. Uma desvantagem grande. Caraca. Ai, você me pegou, Gustavo. Como, Gustavo? O que é isso? Nossa, já chegou com aquele pá. Chegou, é, colocando. De graça. O que é isso, gente? Quem eu escolho? O que é? Acho que eu vou escolher o pato. Beleza, bora que bora. A cara de pânico. Bora que bora. Bora. Deixa eu ligar meu celularzinho aqui. Humilde. Ah, eu acho ele um jogador forte. Mas todos são, na verdade. E porque foi uma decisão difícil. Eu não esperava. Sei lá. Acho que seria interessante batalhar contra ele. Legal. Então, eu acho que foi meio que na lata. Não foi uma decisão muito difícil. Porque, tipo... Ah, quem você escolhe? Pato. Entende? Mas não acontece. Ai, pra mim foi difícil sim, um pouquinho. Fiquei um pouquinho ansiosa, nervosa também. Mas vamos lá. Vamos lá. Pra mim foi um pouquinho difícil porque me pegou totalmente de surpresa. Eu não esperava chegar com esse poder todo, né? Mas tinha que escolher alguém e fui na sorte. Fiquei bem aliviada, na verdade, que ela não me escolheu. Apesar que, como ela falou que ela não tem experiência no jogo, se ela tivesse me escolhido, creio que eu teria saído ilesa do negócio. Mas eu achei que ela fez uma escolha inteligente. Bom, primeiramente, que... Ah, tá na cara que ela não pensou duas vezes quando ela foi falar. Tá na cara. Eu acho que... Tá meio estranho, porque eu fui, tipo, a primeira pessoa que... Chamou ela pra jogo, que entrosou com ela, coisa e tal. Daí ela falou, ah, vou mandar o pato. Daí eu fiquei, você sabe que eu vou pra eliminação, né? E, tipo, esse laço que a gente criou pode ser um laço futuramente bom. Um dela foi lá e me mandou pra eliminação e eu fiquei, tá bom, é isso que você quer, então... A Mila, como ela acabou de entrar no programa e hoje é o dia de Minerva dela, ela vai escolher o primeiro Brawler do 1x1 e depois o perdedor deste primeiro round escolherá o Brawler e assim sucessivamente. Bom, deu pra ver aí a opinião dos jogadores, a escolha dela foi o pato e agora vamos pra essa tão esperada batalha, que vença o melhor. É dormindo. Achei o girando. Ah, não importa, não é você só. Bora lá, bora lá, Camila. Ai, meu Deus do céu. Tá tenso, hein? Tô tenso. Não consigo nem viver. Demais. Bora que bora, galera. Ai, meu Deus do céu. Não vai ser dessa vez. A Camila, a chuva de Deus do céu, hein? Bora que bora, bora que bora. Agora nunca, agora nunca. Bora que bora. Bora que bora. Bora que bora. Vai, Camila, confio. Vai, Camila, confio, tô aqui, mano. Nananananana. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, eu correndo aqui, ó. Ai, ai, acabou. Ai, acabou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tava nervosa. Ai, não, tá certo, tá certo. Primeiramente, não é nervosa. Era vez que todo mundo fica nervoso. Mais time to shine. Tem como, a mão suando. Eu tô com a mão suando. Eu não tô nem jogando. Querida, querida. Olha aqui em cima. Olha aqui a minha mãozinha aqui. Olha aqui. Meu pé tá tremendo tanto. Não tem noção. É normal. Todo mundo passou por isso. Sim. Eu já posso escolher o Brawler? É, quem vai decidir o Brawler agora novamente é a Camila, porque ela perdeu o round. Quer perder? Ah, beleza. Tranquilo. Vamos ver. Pera aí. Coach? Agora. Ai, meu Deus do céu. A ilha do céu. Perdão aí, gente Relaxa Meu Deus Ih, faleci, faleci Tô falecido Vira a volta Meu cúmulo aí, enterrado Meu Deus do céu Ai, guardei o palavrão sem querer Ai, meu Deus Ai Ai Que borrada Jesus abençoa Bora vir, bora vir, bora vir Bora vir, bora vir Ô, pai nosso Que estrais no céu Vou rezar aqui, galera Identificado, seja o vosso nome Ah Uh, eliminação aqui não, hein, galera Aqui não Aqui não Tá no jogo aí, né, gente Hoje não Hoje não Caraca Ele não Autos que vira a volta, gente Tô tensa Camila, tô tensa por você, Camila Tá tensa, tá tensa Primeira vez, né Então já começou com o Paul Tá suando ali, gente É É Creio que eu teria continuado com a minha escolha Teria escolhido ele Ainda assim Eu realmente notei Ele ficou um pouquinho apagado no episódio passado Queria ver mais como é que ele joga Não Queria ver combatendo comigo assim Mas Enfim, acho que foi uma oportunidade talvez de conhecer o jogo dele Como ele joga e tal Tava bem nervosa também Ah, daí eu ganhei Daí tô aqui Daí ela ficou no prejuízo O que eu achei ótimo Não vou negar Então, né Você quis meio que me derrubar Testando se eu era forte o suficiente pra ti E tô aqui, né Ganhei Então é nóis Agora é você que fica com o peso nas costas, né Um beijo É, pessoal Pelo visto não deu pra Camila E já que ela perdeu Não quer dizer que o jogo acabou aqui pra ela não Porque as decisões importantes dela Continuam Ela será responsável por articular a eliminação Por quê? Porque ela também decidirá os outros dois embates no x1 Sobraram quatro jogadores A Cristina, a Schultz, o Léo e o Mael E ela vai ter que articular quem vai batalhar com quem E também o primeiro Brawler que cada um desses 1x1s vão usar Certo Eu vou escolher o Mael A Cristina Ok Isso Bora, Cris Bora Isso deixa a gente com Schultz contra Léo Caetano E qual Brawler você quer pra ser o primeiro do embate entre Cristina e Mael A Jesse Ok Jéssica A Jéssica Qual o primeiro Brawler do embate de Camila Schultz e Léo Caetano? Coach Eu só queria falar que eu sou horrível com Colt Só isso mesmo Bom, a gente vai começar com o Cris e Mael Começou Vambora Minha de Assis aqui de skin Primeira bala Ui Opa Ah Não 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 Opa Cris Cris Calma aí Por favor Cris Calma Cris 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 Calma aí Cris Calma aí Por favor Por favor Cris Último já Por favor Momentinho Momentinho Cris Tá me enchendo na bala aqui Pelo amor de Deus Socorro Ui Socorro 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 Ai meu coração Cris Calma aí Avança comigo Avança agora não Deixa eu só pegar a cena Que Deus Momentinho Momentinho Nada de momentinho Tá tensinho Tá tensinho Ui Socorro 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 Ui Eita Torreta Meu Deus Falou Rapaziada Socorro 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 Oi pessoal Vocês bem aí Tá bom aí Ai 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 QG QG Acabou Rapaziada Não Vença Vença Nossa senhora Tô gelando Eu não sei vocês Mas eu sinto um delay O fato de estar aqui Eu sinto um delayzinho O próximo vai ser a Enes Alguém tinha dúvidas Alguém tinha dúvidas Que surpresa Eu não esperava pra essa Calma pra mim Isso aqui é a especialidade da Cris O que eu posso fazer aqui Ui Como eu sabia que eu tava aqui Cris Pelo amor de Deus Ui Cris Tô que eu tava aqui De certeza Cris Eu tô aqui Cic Ui Cris Socorro Faz nome Por favor Tava brincando Tava brincando Cris Correia né Correia né Beleia Beleia Nem tô Arrepiado de medo Aqui Ui, tô curto. Emocionante. Tá emocionante mesmo. Tá emocionante nosso x1 aqui, pato. Não, tô curto, tô curto, tô curto. Acabou pra crise. Não, não é possível. Socorro, 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 rapaziada. Se a Crispa ele é de MZ, eu vou sair do reality, não tem como. Vai sair, né? Vai sair. Nem eu tô acreditando. Nem eu tô acreditando. Socorro, gente. Muito, muito, muito. Meu Deus. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Mandou também. É isso. Caraca, eu tô tremendo muito, gente. Eu tô nervosa, nem tô jogando, gente. Tipo isso. Com a Ames eu já não sinto tanto delay, mas com a Jessi foi horrível. Foi horrível mesmo. Como é que você ganha com a minha Ames, Nael? Eu me senti desonrado, eu me senti... Ah, caramba, eu vou... Eu não vou dormir, eu vou ficar... Eu vou ficar tiltada. Vai ter pesadelos com os zumbis. Eu vou dormir, eu sou tiltada. Vou ter pesadelos. Desculpa, Cris, desculpa, Cris. Como é que você faz isso com a minha Ames? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Muito bom. Tiltei, tiltei, tiltei. Camila, seu plano deu certo? Eu vi. Camila tá querendo mentirar que eu sei, Camila. Ih, deu certo, então, o plano dela. Quem sim? Então tá aí, ó. Camila querendo tirar a Cris aí, gente, ó. Não, não, não é isso. Tem que escolher alguém. Tem que escolher alguém do jogo. Não, brincadeira, brincadeira. Faz parte do jogo, né? Léo, não se esqueçam, eu sou presidente da Band. Bora. Vai lá, Cris. Bora. Vai lá, Chiu, vai lá, Chiu. Confio. E aí, Camila, tudo bem? Tchau, Tchau. Briga de comadre. É a famosa treta de comadre, ninguém acerta tiro, só fica atirando. Léo! Calma aí, como é que eu tô? Eu não consigo falar de lugar, Pati. Não entendo, eu vou ver daqui a última. Eu não consigo falar e jogar, ó. Gente, eu não cheio... Não! Não. Eu não enchi minha ult ainda, cara. Eu não enchi minha ult ainda, cara. Calma. Não, como assim? Que meu time da vida! Que meu time é o time do amor! Que é isso! Que pirata! Jesus! GG, GG, foi no finalzinho, cara. Caraca! Eu vou infartar, eu vou infartar! Gente, eu falei, é GG! O Léo ganhou ali. Aí, 3 segundos, 2 e acabou o contágio. Nossa! Cala ult, não esperava. Ai, meu coração. Chamo o Samu. Gente do céu, mano. Do nada que acabou o contágio, acabou rápido. Nossa! Ai, gente, meu coração, vou ter um infarcimento. Meu Deus! Eu vou, Gale. Bora, bora! Boa, partiu. Tamo junto! Calma. Calma, calma, gente. Minha pita, minha pita! Ai, ai. Se pega no olho. Congela. Calma, calma, calma. Eita, eita. Tem, sim? Tá disputado, tá disputado. Não consigo falar, gente. Ou eu falo, ou eu jogo, ou eu respiro, ou o meu coração raro. É, não consigo falar também. Muito bom, na moral. Eu tenho a síndrome da minha aranha. Eu fico falando quando tô jogando nervoso. Ah, não, 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 não. Ai. Eita, começou o countdown, meu Deus, ixi, ixi, sanduíche, ixi, calma gente, tá Eu esqueci desse detalhe, cadê as molasinhas, eu quero ver a gente pulando, ai, caralho, não é possível que eu não matei, ai, 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 чес. Já era, não ententei, ô, bom jogo, bom jogado o joelho, bom jogo, foi muito bom, ferram na final aqui está alguém Manil. Eu esqueci no final que ela podia pegar última gema e empatar, eu fui embora, eu esqueci, oito do cantão dá pra pegar né o papo tacou uma bolha ali com a bíblia tipo eu achei que ia ficar só na paredinha daí tipo do nada bolha fosse tô de olho no mael vou sonhar com isso eu fiquei reclamando que eu não tirei um último coach na nossa foi quebrou outra cara eu me sinto eu me sinto eu não sei nem falar o que eu tô sentindo porque foi no detalhe que foi decidido aquele jogo quem viu aí viu que aquela útil daquele coxa não esperava que ela fosse carregar eu voltei foi tudo disputado tudo no detalhe agora tá na paredão de novo é de fato uma sensação é um pouco triste né mas vamos que vamos em relação à nova participante que entrou a camila é meio que eu fiquei um pouco assim o fato dela chegar e dizer que já tinha um plano se ela não tinha conhecido a gente ainda porque eu acho que como foi falado no primeiro encontro você nunca não conhece todos os participantes para você já já começa a julgar eu quero que x ou y se enfrente então eu eu de cara eu achava que talvez eu e a chutes seria o plano dela de se enfrentar por o laço que eu tenho a chutes e se eu pudesse escolher logicamente que a pessoa que eu tenho menos contato atualmente que foi a ela que entrou nem a camila são duas pessoas que eu tenho um laço mas eu optaria pela cristina porque eu acho que eu acho que as mulheres tem que ganhar mais espaço nos jogos afinal não são muitas né já aparece tem muita mulher que joga mas são poucas que aparece né e a crise aí tá representando muito brawl stars também eu por mais que me doa muito coração eu vou torcer pela rapaziada eu acho que eu tenho que ficar no programa porque eu ainda tenho muito para mostrar como vocês podem ver eu tive uma evolução grande do primeiro episódio pra cá eu consegui me soltar mais eu acho que quanto mais tempo tiver no reality mais eu vou conseguir me soltar e eu acho que eu não tenho muito agregar e eu queria muito fazer parte desse reality até o final queria muito bem a como já disse no vídeo de introdução então eu conto demais com o apoio de vocês e é isso tamo junto rapaziada se vocês quiserem me conhecer um pouco mais eu dei uma passada no meu canal o nome é geek control eu quero ficar no reality eu gostaria muito de continuar porque eu quero dizer a vocês que eu eu não entrei no reality só por mim eu entrei no reality por muito mais é nesse momento eu não vou dar detalhes mas que se eu chegar até o fim vocês vão saber vão vão ter eu quero mostrar o motivo real que eu entrei aqui foi não foi só por mim foi por muitos outros motivos e o reality foi alguma coisa que levantou muito a minha cabeça nesse momento é me trouxe muitas coisas boas e eu gostaria de continuar porque alguma coisa é o reality é algo que tá me trazendo assim muita alegria então é isso aí pessoal temos na eliminação Cristina e novamente Léo Caetano e quem decide quem sai do jogo é você diferente da última eliminação essa daqui vai ficar aberta por praticamente 47 horas porque ela abre hoje mas ela fecha no sábado às 6 horas da tarde então vocês têm mais tempo para votar articulem as suas torcidas lembrem que qualquer tweet que você for fazer sobre o The Brawler hashtag The Brawler bora fortalecer a tag e quero ver os mutirões em peso no último no último teve total efeito e a diferença foi muito pequena 52 a 48 como que será que vai ser dessa vez bom se você quer eliminar a Cristina vote para eliminá-la mas você também tem a opção de eliminar o Léo Caetano tá na mão de você o The Brawler vai ficando por aqui mais notícias no Twitter no meu Instagram e também aqui nesse canal o próximo episódio é no domingo às 7 horas da noite e até a próxima KONIECE MÁ KONIECE MÁ KONIECE MÁ